A Prefeitura Municipal de Apiacás, por meio da Secretaria de Assistência Social, em parceria com a Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania, e SENAC, estão promovendo um curso de produção de pães doces e salgados para as mulheres que fazem parte do Cadastro Único. O curso teve início nesse dia 4 de abril, contando com a presença do Prefeito Júlio e também da Secretaria de Assistência Social, Carina. Nós estamos aí, do SENAC, Instituição SENAC, juntamente com a parceria com o CETASC, e parceria com o CETASC também, trazendo esse curso de produção de pães doces e salgados para trazer o treinamento, o aperfeiçoamento para a população de Apiacás. Esse curso aí são para 20 pessoas, são 20 alunos nesse curso, com a carga horária de 40 horas. O curso tem uma tolerância de 25% de falta, e se às vezes a pessoa está logo no início faltando, então aí tem toda a autonomia do CETASC, está organizando isso aí e colocando uma pessoa no lugar, substituindo essa pessoa para que o curso inicie e termine com 20 alunos. Olha, eu acho assim muito bom, né, porque como estou trazendo, está vindo esses cursos, então como vinha ao SENAC, antes e agora, né, que estão trazendo também, então eu acho assim muito bom o município, né. Tem fãs, tem o CETASC, tem o CETASC, então vai ser meio surqueiro. Mais de curso, é a Prefeitura de Apiacás, né, em parceria com o SENAC, o CETASC, assistência social, e aí estamos aqui buscando mais conhecimento da nossa população, as mulheres de Apiacás, agregando aí atrás delas de trabalho, de aprendizado, e assim, a gente está contente, porque veio bastante pessoas, né, teve procura de bastante pessoas, mulheres também, homens, para fazer isso aqui, e assim, só agradecer e sucesso, né, que venham mais, estamos aí, que estão interessados também nos procuram, trajam aqui a casa, assistência social.